O Quarteto do Som é um grupo de Otogakuri, Vila do Som, que tinham como função serem os guarda-costas do líder da vila, Orochimaru. Portando a marca da maldição, essa equipe teve grande participação no final de Naruto Clássico, e é por isso que no vídeo de hoje nós falaremos sobre a história do Quarteto do Som. Eu sou o Kamos, seja bem-vindo aqui no Radar, já deixa o seu like e bora pra esse vídeo! De acordo com o anime, Orochimaru conquistou o País do Som e convenceu o seu Daimyo a deixá-lo estabelecer a sua própria vila ninja ali. Mas o propósito real do Senin era coletar ninjas raptados para suas experiências e sua busca em aprender novas técnicas. E é aí que entra o Quarteto do Som, pois eles tiveram que sobreviver a uma luta mortal contra os outros shinobis raptados na vila, semelhante ao sistema ninja da antiga Névoa Sangrenta. Cada uma dessas cobaias iriam receber o poder do selo amaldiçoado, contando que eles demonstrassem força e vocação na questão de sobrevivência. Resumindo, Orochimaru desenvolveu a marca da maldição, que quando ativada, libera chakra senjutsu no corpo do usuário, garantindo a ele diversos tipos de melhorias semelhante ao modo sábio. Em relação a Sakon, Tayuya, Kidomaru e Jirobo, eles receberam o selo amaldiçoado após passarem por mais alguns testes de Orochimaru. Dentre todos, Kimimaru foi considerado como o melhor. Aliás, ele possui uma das Kekekinkais mais raras do mundo ninja, exclusiva do clã Kaguya. Mas ele praticamente nem fez parte da equipe, já que ele acabou desenvolvendo uma doença mortal. Durante os exames Chunin e Konoha, no Naruto clássico, Orochimaru invadiu a vila com o objetivo de destruir o local. Ao iniciar oficialmente a sua invasão, ele invocou Hashirama e Tobirama com o Edo Tensei para lutar contra o Hiruzen. E o Quarteto do Som participou desse plano usando a formação das quatro chamas violeta, onde esse jutsu cria uma barreira roxa onde nada sai e nada entra. Como vocês devem saber, o ataque de Orochimaru falhou e o terceiro Hokage acabou morrendo. Mas após o Orochimaru ter assassinado o seu antigo Seisei, os seus guarda-costas protegeram o Senin, escoltando ele de volta para a Vila do Som. E esses foram os primeiros episódios em que o Quarteto do Som apareceu. Meus braços é como se estivessem queimando. Nossa missão falhou. Liberem a barreira e me levem de volta. Certo! Desapareceu. Vamos! Vem, 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 aranha! Pouco tempo depois, Sasuke e Naruto travaram uma batalha, onde o jovem Ochiha viu a força que o seu amigo possuía, aumentando ainda mais o seu ódio. Orochimaru um tempo antes havia encontrado Sasuke na Floresta da Morte e deixou nele a marca da maldição, dando a ele mais poder. Isso fazia parte de seu plano para treiná-lo e futuramente, roubar o seu Sharingan. Orochimaru, então, ordenou que o Quarteto do Som escoltasse Sasuke até o seu esconderijo. E enquanto isso em Konoha, Tsunade concederia a Shikamaru a missão de liderar uma equipe para resgatar o Sasuke. Se vamos enfrentar a oposição, vou precisar de uma equipe composta exclusivamente de Jonin e Chunin. Isso não será possível. O quê? E por que não? Muitos dos Jonin estão em missões fora da aldeia. Reúna quatro genin que você considera bons e vá para a missão. Shikamaru reuniu Kiba, Naruto, Choji e Neji para essa missão. Então, os jovens Shinobis se reuniram e partiram Floresta adentro, onde viria a acontecer a Batalha dos Ninjas da Folha contra os Ninjas do Som. Agora nós falaremos sobre essas lutas e citaremos também as habilidades de cada membro do Quarteto. O primeiro a lutar foi o Jirou, tendo como oponente o Choji. De acordo com Orochimaru, ele era o membro mais forte fisicamente do Quarteto do Som e o mais fraco no geral. O traço de batalha mais importante de Jirou é a capacidade de drenar chakra e a sua imensa força física. Em conjunto com essa força física, ele poderia manipular terra tanto para criar barreiras como para prender os seus inimigos. E ao ativar o selo amaldiçoado no nível 2, ele se mostrou capaz de levantar o Choji com o porte de uma montanha, usando apenas uma mão. Com o selo amaldiçoado ativado, sua força física é aumentada em cerca de 10 vezes, onde Jirou quase conseguiu derrotar o Choji. Mas graças às pílulas calóricas, Choji fez jus ao nome do clã Akimichi e derrotou o Jirou. Chikamaru, desculpe, eu não vou poder alcançá-lo. Não, eu tenho que impedir, mesmo que isso custe a minha vida. Não há nada que você possa fazer para me impedir. Palma esmagadora! O que é aquilo? Empato de rocha! Nem tente, porque agora eu estou 100 vezes mais forte do que antes. E você o ofendeu. Eu acabo com você. Todo o meu chakra para a minha mão esquerda. Este último golpe vale por minha vida inteira! O próximo a lutar seria o Kidomaru, tendo como adversário Neji Hyuga. Protagonizando uma das melhores lutas do Naruto clássico, como afirmado por Orochimaru, Kidomaru era o membro mais intelectual do Quarteto do Som, devido às suas estratégias e estilo de luta feroz. Agora é a minha vez! Ele pegou todos nós! Nós seguimos o plano, mas não está funcionando! Kidomaru tinha uma estrutura corporal única. Ele possuía dois pares de braços extras, semelhante a uma aranha, tendo uma potência extra e variedade em seus ataques, como por exemplo, usar os braços múltiplos para puxar a sua teia, aumentando drasticamente o poder de suas flechas. Terei que demonstrar minha estima! Kidomaru tinha um terceiro olho, escondido debaixo de sua bandana. Esse olho aumentou a sua percepção e precisão. Morra! Está terminado! Outra habilidade incrível é que ele poderia também criar um líquido dourado que endurece como metal. Ao mastigar esse líquido com teia de aranha, ele poderia torná-lo mais sólido, permitindo-lhe formar armas improvisadas, flechas ou até mesmo uma armadura. Bate do punho suave! Dois golpes! Quatro golpes! Oito golpes! Dezesseis golpes! Mas o que está acontecendo? E como se não bastasse, ele se mostrou capaz de invocar uma aranha gigante que gera um número imenso de outras aranhas, para usar a chuva de aranha. Espalhar! Rotação! Dando sequência, após Neiji derrotar Kidomaru, viria a luta de Sakon e Ukon contra o Kiba. E como sempre, o Kiba apanhou a beça. Brincadeira! Sendo notados por sua velocidade e força física, com a sua Kiki Genkai, Sakon e Ukon são capazes de mesclar e separar um dos outros à vontade. Ukon geralmente usava essa capacidade para permanecer dentro de Sakon, onde ele poderia realizar três socos armados e chutes com três pernas. Mesmo que o inimigo pudesse bloquear o primeiro ataque, os outros dois iriam enganá-lo. Ele pode empurrar braços, pernas e cabeça para fora de qualquer lugar do meu corpo, para atacar ou defender. Afaga de múltiplas pernas! Com o nível 2 de seus selos amaldiçoados, Sakon e Ukon poderiam desconstruir os seus corpos em nível molecular e entrar no corpo do oponente. Procurando alguém, garoto? Admita, você já era, filhote de cachorro. Em nossos corpos, por onde o chakra passa, é profundamente ligada com nossos órgãos. Infiltrar no meu oponente e retornar a minha forma original dentro do seu corpo. Acho que dessa vez nós perdemos, velho amigo. Shikamara afirmou que a proeza da dupla era de nível Jonin. Além de ser habilidosos em funjutsu, quando separados um do outro, os dois podiam executar a invocação Hashomon, sendo uma das técnicas defensivas mais poderosas do anime, utilizada apenas por Sakon, Orochimaru e Hashirana. E já no fim dessa luta, o Kankuro apareceu para se aliar aos ninjas de Konoha, assim, salvando a vida do Kiba. Seu jutsu não funciona em marionetes, não é? E ficar perto da minha amiga formiga negra está... Na sequência, viria a luta de Taiyuya contra Shikamaru. Sendo outro ótimo combate do clássico, nessa luta, Shikamaru finalmente encontraria alguém que faria frente às suas habilidades. Taiyuya é o único membro do quarteto do som que realmente usava o som como seu estilo de luta principal, sobre a forma de sua flauta demoníaca, onde ela se mostrou capaz de evitar ataques e tocar a sua flauta ao mesmo tempo. Mas essas habilidades fazem dela vulnerável ao combate corpo a corpo. Apesar disso, Taiyuya pode usar a sua flauta para controlar o Doki, os três demônios invocados por ela. Chusto de invocação! Isso não é bom. Eu tocarei a melodia da morte pra você. Com aquela flauta, ela controla eles. Desde que o som for transmitido através de sua flauta, ela tinha uma gama extremamente longa de poderes, sendo capaz de afetar o oponente mesmo que ela não saiba sua localização. Sendo uma especialista em genjutsu, ela possui a técnica da flauta demoníaca, correntes do som fantasma. Após ativar a sua marca da maldição, ela ganhou um imenso impulso de força, resistência e durabilidade, o que lhe permitiu superar várias técnicas de Shikamaru. Ele quebrou o próprio dedo com sua sombra. Esse tempo todo ele fingiu estar preso pelo jutsu. Eu falei pra você, o primeiro ataque é sempre uma distração. Um jutsu de enforcamento pela sombra. Quanto mais perto eu estou do oponente, mais forte o enforcamento será. E a sorte do Shikamaru é que assim como Cancoro salvou o Kiba, sua futura esposa Temari apareceu também para salvá-lo. Você é meu! Quem é você? Quando o quarteto do som demorou muito para trazer o Sasuke até o Togakure, Kabuto decidiu acordar Kimimaru e manipular-o para auxiliá-los, mesmo que significasse que ele iria morrer. Eu não fui feito para ser o hospedeiro. Eu fui feito para achar o hospedeiro e trazê-lo aqui em segurança. O único jeito de dar algum valor à minha desprezível existência. As habilidades de Kimimaru vem de sua Kekê Genkai, que permitiu ao usuário manipular a sua própria estrutura esquelética como um meio de combate. Essa habilidade de manipular a estrutura óssea foi herdada de ninguém mais ninguém menos do que Kaguya o Tsutsuki, inclusive, aqui no radar tem um vídeo sobre a história do Kimimaru e do Kankaguya. Eu indico vocês a conferirem ele depois desse. Então, quando chega ao campo de batalhas, Kimimaru se encontra com Naruto, como seu primeiro oponente. Agora você já sabe. Esse é o meu Kekê Genkai. Durante a luta, Kimimaru levava certa vantagem. Até que, embora não fosse um membro oficial dessa missão, Rock Lee se juntou ao grupo a tempo de salvar Naruto contra Kimimaru. O que permitiu que Naruto continuasse perseguindo o Sasuke. A partir dali, passamos a conhecer o Rock Lee bêbado, com incríveis movimentos de luta. Mas as habilidades de Kimimaru se mostraram bem eficazes para esse combate corpo a corpo, demonstrando destreza em Taijutsu dos dois lados. Por que não consigo atingi-lo? Zumbi, 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 sua mosquinha! Está surpreso, não é? Como se não bastasse, após um duro combate contra Lee, Kimimaru se surpreendeu com a chegada de Gaara no campo de batalhas, para se aliar aos ninjas da folha, obrigando o já doente Kimimaru a usar a sua marca da maldição. Se eu não tivesse uma membrana óssea sob a minha pele, eu teria sido totalmente esmagado. Mas esta é a última vez que eu serei pego em sua areia. Tsunami de areia! Após ter enfrentado o Naruto, depois o Lee bêbado e ainda o Gaara, Kimimaru não suportou a sua doença e viria a morrer. E o seu golpe final quase causou uma tragédia. Você conseguiu! Dessa vez eu tenho certeza! Dança da Samambaia! Eles não tem ninguém que possa derrotar Kimimaru. Obrigado, Gaara! Você me salvou de novo! Os seus poderes são realmente notáveis! Neste mundo, o senhor Orochimaru me mostrará! Não pode ser! Kimimaru morto! Tudo que importa agora é que Sasuke está vindo! Depois disso, Naruto viria a enfrentar Sasuke no Vale do Fim, no que seria outra batalha muito emblemática dentro da história do anime, onde Naruto não conseguiu evitar a partida de seu ex-companheiro de equipe. E no final, a missão viria a ser um fracasso, com Sasuke se juntando ao Orochimaru. Tidoro! Tidoro! Bom, durante a Quarta Guerra Ninja, quando Kabuto invocou novamente o quarteto, eles até estavam mais poderosos, mas mesmo assim, não foram capazes de derrotar os ninjas da folha, pois eles haviam evoluído ainda mais. Bom, e se você gosta do conteúdo aqui do canal do Radar, siga a nossa página lá no Insta, porque tem bastante curiosidade também. E se você quiser ficar por dentro de mais dos nossos vídeos, clique em uma dessas sugestões que estão aparecendo aí na sua tela para conferir a próxima história. Até a próxima e fui!